Vento gelado, chuva. Na Avenida Paulista, às 4h10 da tarde, o termômetro marcava 13 graus centígrados. Mas a sensação térmica era de 10. O Instituto Nacional de Meteorologia diz que foi a tarde mais fria do ano. Tarde, né? Porque... No último fim de semana, as temperaturas chegaram a 8,8 graus centígrados. A mais baixa registrada na capital paulista neste ano. Não é pouco, é muito frio, né? A gente nem acredita que São Paulo está assim, né? Praticamente Curitiba, né? Está muito frio. E se é assim, vale usar roupa pesada. Os cachecóis são os campeões de audiência, quer dizer, na preferência. Seguidos dos casacões, tocas, luvas e, por que não, uma simpática boina. Puxa, o que fazer para esquentar, né? Ai, tomou uma salpinha. Dormi. Sim, tomou um café. Não sei. Acho que é melhor eu tomar um café. Uma opção, orelha, toquinha, guarda-chuva e continua. Fica em casa não que não vale a pena. Fica em casa. Legenda Adriana Zanotto